Vem mulher! Vem de quarto no peru, vem de quarto no peru, vem de quarto no peru, senta, senta e rebola, senta, senta e rebola, senta, senta e rebola Ela pide o PR7, só na xota, só na xota, vai, vai, só na xota, 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 só na xota Vem mulher, vem de quarto no peru Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Ela pita o pai em sete Só na xota, só na xota 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 Faz a maçã pra mim Quenta a voz e vai, faz a maçã pra mim Quenta a voz e vai, desceu com xota no pau E chegando o papai, desceu com xota no pau É, chegando o papai O R7 já tem brasado, tá na onda do balão Se ele é céu, vai pensar no palo E é só soca dão Soca dão na xerequim Soca dão no xerecão Soca dão na xerequim É, tô tomando Ei, ei Soca dão na xerequim Soca dão no xerequim Soca dão na xerequim É, tô tomando Ei, ei Soca dão na xerequim Soca dão no fê Ei, joga Ator Ei, joga dão Vai Vem de quarto no peru Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Senta, senta e rebola Ela pita o pai em sete Só na xota, só na xota Só na xota Só na xota, só na xota 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 Soca dão na xerequim Soca dão no xeregão Soca dão na xerequim É, tô tomando Ei, ei Soca dão na xota andro Tão na xota Só 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 na xota Zkem É, eu É, 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 exama Isso Só na xota Faz Bem Para Música COOL E aí